Salve, salve, rapaziada! De volta com mais um episódio da Volta do Lendário Pitbull. Ele tá de volta tentando e sonhando com o título inédito da Copa do Mundo, o único que faltou na carreira do nosso artilheiro. No atual momento, a gente tá aí na liderança, terminamos a primeira fase da Copa com 7 pontos, o saldo de 2 a mais que a Inglaterra e passamos para as oitavas. Nas oitavas, o chaveamento ficou dessa forma. França vs Surquia, Austrália e Coreia do Sul, Irlanda e Japão, Alemanha e Inglaterra, um jogaço. Espanha e Catar, Dinamarca e Portugal, Itália e Uruguai. E a gente vai encarar o time, a seleção da Costa do Marfim. Na artilharia da Copa, Pitbull. Ele tem 3 gols marcados. Estamos sonhando, sim, senhores, com a liderança. E não é só isso. Na liderança de assistências, a gente também quer chegar. Por enquanto, tá o Rodriguinho lá em primeiro. Bora que bora, mano. Está curtindo a série A Volta do Pitbull. Já vem de voadora nesse like. E quanto mais likes tiver, a gente pode até pensar o final dessa Copa do Mundo, mesmo ganhando ou não, se a gente continua a carreira dele. Porque ele ainda tem idade pra jogar muito. O que vocês querem? Se quiser, realmente, detona aí o like, se inscreve, ativa o sininho e siga no Instagram. No Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Virem membro também pra ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando que a gente está jogando no Go Go's Patch. O melhor patch já feito e atualizado pra PES 2021. Aqui não está atualizado porque, obviamente, a gente já está em 2030. E os jogadores já renasceram, ressurgiram. Mas é o patch mais completo pra você ter aquele jogo perfeito. E tem também os option files aí na descrição, velho. Tem os option files também pra PES 2020, 2018, 2021. Tem também um patch pra Playstation 3, pra galera que pediu pra PES 2018, se eu não me engano. E está muito maneiro. Tem outras coisas, PES 2017, 2013, EA FC 24, FIFA 23. Confira aí, tudo vendido na Hotmart. Toda a segurança da maior plataforma de infoprodutos da América Latina. Pitzeira, hein? Se apresenta, bola não chega pra ele, não. Tem ali o Rodrigo, o pitch passou. Bateu de primeira, olha o goleiro. Tem rebote e tem. Tem gol. Gol do Brasil. É dele. Rodrigo. O raio. Só vai. Time com Alexandre Pato. Mano, tudo está maluco, velho. Cara, a seleção renasceu, né? A gente está numa idade bem avançada aqui do rumo a estrelato. Alexandre Pato, Alexandre Pato já se aposentou, renasceu melhor do que ele era, né? Pra estar numa Copa do Mundo e de titular ainda. Tem bola chegando, o pitch chama na tabela. Passou bonitinho, pediu ela na frente. Vai soltar o místil. Segura. Segura. Essa aqui é... É gol do Brasil. Gol de Pitbull. Brasil. Vamos, rapaziada. Só vamos. Brasil. Aí, mano, olha a jogada. Brasil. Pitch Zerapidil. Recebeu na frente. Defesa da Costa do Marfim. Horrorosa, velho. Horrorosa. É impressionante como seleções africanas têm a defesa ruim, velho. Apesar de ter grandes jogadores, né? Grandes jogadores da zaga. Mas os caras não se combinam. Tem jogada. Vamos lá, velho. Vamos, Brasil. Pitch Zerapidil. Pitch Zerapidil. Já dominou. Vem pra frente. Vamos, Pitch. Vamos, Pitch. Tentou o Lambretinha. Passou do cara na Lambretinha. Ah, se fizesse. Se fizesse, eu acabava com essa série de novo, irmão. Porque eu não tinha condição de continuar. Pitch e Bull, ele é enraivado. Não tem jeito. Vai dando a lógica. Brasil vai batendo a costa do Marfim. E, de certa forma, tá bem tranquilo por enquanto, né? Os caras não atacaram. E a gente tá pressionando, tá martelando. Bola no Pitch. Puxou na canhota. Não. Bateu de direita mesmo. Vai sobrar ali, ó. Se marcar, a gente toma essa bola dos caras. Eles estão meio abatidos. Vem jogada. O Pitch invade a área. Pediu cruzamento. Gol! Gol! Brasil dele! Sempre! Pitch Bull enraivado! Nessa batida perfeita, ele é centroavante, irmão. Tá aqui, ó. Tá correndo nas veias. Tá no DNA do Pitch Bull. Centroavante antecipa o zagueiro e o goleiro. Fuzila lá dentro. O Brasil assombra. Massacra. Tritura. A costa do Marfim até agora. 42 minutos. A gente tá vencendo. Tá muito bom o jogo pro Brasil. E a seleção não para de pressionar, né? Isso aí que eu quero, véi. Porque a última Copa, vocês estão ligados. A gente virou. Tava vencendo a Espanha. A Espanha virou e meteu 7x3 na prorrogação. Foi o jogo mais louco da minha vida. Vai mais uma pro Brasa. Encosta. Pitch Zeira. Domina, solta o tapa. Vai Rodrigo. Goleirão, goleirão. Início aí de segundo tempo. Costa do Marfim pega. Defesa do Brasil desprevenida. Gol do Gervinho. Caramba, hein, mano. 3x1. Um minuto do segundo tempo. Gol relâmpago. Aí tem escanteio. Vem Pitbull. Subiu de cabeça. Espalmou o goleiro. A chance do quarto do Brasa. Tem mais um. Vamos acordar, véi. Eu tô começando a ficar até com medo, véi. Depois da última Copa lá com a Espanha, não dá pra pensar em outra coisa, não. Tem que decidir. Tem que fazer mais. Vai o Pit de novo. O goleiro defende na sobra. A Zaga consegue expulsar essa bola. Mas volta com o Brasa. Pitzeira. Nossa Senhora. Erraram tudo agora, véi. Fizeram tudo pra entregar essa bola pros caras. E aí tem jogado, ó. Costa do Marfim pegando essa bola ali com o Boni. E ele experimenta o cara. Mano, nossa sorte foi o tropeço dele. Tem mais a Costa do Marfim ali tentando outra bola. O Brasil apagou, hein. O Brasil apagadaço no segundo tempo. Vamos tentar ir pra cima, mano. Aí mais uma jogada dos caras na cara do gol. Alisson salvou. Vai, Brasa. Vamos lá, Pitzeira. Isso, moleque. Bota na frente. Chama na tabela. Recebe. O goleiro vem. Ele cava. Ah, não, mano. Não, véi. Lateral Brasil, 82 minutos. O jogo tá meio estranho, né. A gente tá mal aí no segundo tempo. O time inteiro. A Celeste inteira. Gervinho vem brigando. Costa do Marfim ainda acredita. E olha só o contra-ataque deles. O Gervinho domina. Tem passagem ali. Boa defesa. Vai, 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 mano. Não pega uma. Lançamento pro Boni. Tua, Pit. Dominou já tirando. Vamos apostar a corrida com os caras ali. Mete bola na frente. Vai acompanhando o Pitzeira. Pede o garoto. Não, meu pai sagrado. Ele errou o passe, véi. Tá do lado. Brasil dominando. Pitbull encosta. Vamos abrir essa jogada, mano. Dá aquela fatiada bonita. E aí, já perderam, véi. Ah, vou te falar, mano. Cara, acorda pro jogo, Brasil. Pit. Boa, moleque. Isso. Tem. Ah, erraram de novo, mano. Os caras não conseguem dar sequência. E aí, já estourou o tempo de acréscimo. O Brasil vai ter... Ah, o cara errou, véi. Ele forçou um passe ali com várias opções do lado. Fim de papo. A gente consegue avançar na Copa do Mundo. Mas o segundo tempo do Brasil, mano, foi horroroso. Pitzeira aí, eleito craque do jogo. Mas o time tem que melhorar, véi. O adversário de agora é uma grande seleção. Ou Uruguai ou Itália. E se liga nos confrontos. Que isso, hein? Turquia tirou a França com 3 a 0. Austrália também eliminando a Coreia do Sul. A Irlanda goleando o Japão na prorrogação. A Inglaterra tirou a Alemanha. Espanha eliminou o Catar. Dinamarca na prorrogação tirou Cristiano Ronaldo e Portugal. Seu robozão renasceu, né? E a Itália eliminou o Uruguai. Então, rapaziada, é aquele esquema. É Brasil, Uruguai, Dinamarca versus Espanha. Turquia contra Austrália. E surpreendentemente, né? A Inglaterra vai pegar aí a Irlanda. Só vamos, mano. Artilharia da Copa. Pitch Zera na liderança com 5 gols marcados. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto, manos. Esse é o Google's Pet. O melhor pet já feito em 100%. Sempre atualizado aí pra PES 2021. Tem muitas coisas maneiras aí de opções. Pra quem quiser adquirir o pet. Seja o pet mais o PES. Seja só o pet reduzido. Que é mais compacto. Tem algumas coisas a menos. Pra não ocupar tanto espaço no seu PC. Tem várias opções aí. Tem os Option Files também mais atualizados do Brasil. Tem os Option Files. E os Pets também. Legends. E muitas outras coisas. Tamo junto, é nóis. Valeu!